Quando chegou lá no São Francisco, o rapaz chegou, um revólver me colocou na cabeça de dizer é um assalto e não olhe pra mim. Já pegou o retrovisor, ligueu pra cima e não olhe pra mim, que tem mato. E tem mato. Queria dinheiro, daí pegou na minha carteira, pegou 100 reais que tá na carteira, revistou mais alguma coisa ali, não tinha mais nada ali. No celular tem os aplicativos do Nubank que tinha 15 reais, no Banco do Brasil tinha 2 reais. Digo, mas você não tem dinheiro? Digo, mas eu tô falando que não tem dinheiro, é só isso aí que tem, não tem dinheiro. Daí tinha mais 100 reais, acho, no outro bolso aqui, ele pegou também e eu dei uma olhadinha pra trás e já me deu uma cunhada na cabeça aqui. Daí ele disse, fique quieto, não olhe pra mim, não olhe pra mim que tem mato. Mandou eu ir pro porta-mala, trancou no porta-mala lá, mas sem sair do carro. O banco é retrátil, né? Baixou o banco e eu fui pro porta-mala. Daí quando tava dentro do porta-mala ali, ele ligou pra alguém, parecia ser uma mulher, mas só falou, eu não sei se vou matar ele ou não. Desse tipo assim, a conversa. Quando chegou uns 7 quilômetros, ele entrou dentro do manifestamento ali, mais uns 500 metros ali, parou o carro, abriu o porta-mala e fez-me ajoelhar, me amarrou as mãos pra trás, me amarrou os pés e fiquei quieto, eu te mato. Digo, não, deixa minha carteira. Daí ele pegou e jogou a minha carteira. Digo, meu óculos. Pegou e jogou alguma coisa assim, mas não conseguiu machar o óculos. E foi embora. Daí andei acho que uns 5 quilômetros, achei uma casa. Daí na casa era um ex-policial. Nessa casa, daí ele já ligou pra polícia de Capão Alto, já deu a placa do carro, a caderneta do carro, e daí a polícia já foi procurar. Quando foi 5 horas que a polícia tava lá, ele já tinha me mostrado, acharam teu carro, tá perto do tanque lá de Milão. Daí quando nós chegamos aqui, que a polícia me trouxe aqui, nós nos escutamos a bagunça que tava aí e os tiros.